Bem, leu o texto e comenta com os colegas. O que é que tu achas deste texto? Tem pés e cabeça ou como é um texto que eu tenho no meu livro que não tem pés nem cabeça? Nem mãos. O que é que achas que tem? Que é engraçado, que tem pés e cabeça, o que é que tu achas? Acho que é uma boa pergunta, mas eu acho que este texto... Este texto foi muito sexual, para o meu rosto. Completa com as palavras. Completa com as palavras. Não posso! Não completas nada, só dizes anda, bebê, escola, crescer. Nasce o... Nasce o... Nasce o... Bebé. Já. Já crescer. Não. Já ando. Anda. Continua... Brincar. Hã? Continua a crescer. Hã? Vai à escola. Responde, como te chamas? Que chamas? Fábio? 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 É o meu nome, não é pai? Vá, responde bem, em condições. O teu nome? Fábio Sário. Fábio. Fábio Lídia Marques da Silva, sei o teu nome? É o Sário. Quantos anos tens? Sete. Sete. Metade eu dos santos. Que escola frequentas? Que pões escraves assim, frequentes, escola privária, número dois, Barca Arena. Barca Arena. Barca Arena. Conta o que fazias quando eras pequeno. Mamava. Bates. Na chupeta. Bates. Surabah. Carava, 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 resverada. Em de pano.